A JWA é uma empresa que compreende a Aliança Transporte e Logística e também a Alfa Transportes. E hoje é uma das principais empresas que levam e trazem produtos, equipamentos e matéria-prima para a Cianorte região. Uma empresa que cresce dia a dia. E a prova maior disto é que no último dia 3 de agosto, inaugurou seu mais novo empreendimento. Seu novo pátio, depósito e escritório em Cianorte. Um enorme barracão construído às margens da PR-323. Mas nem sempre a vida foi fácil para o empresário Ailton. Seu pai lembrou do começo da Alfa Aliança Transportes. Há uns anos atrás, nós começamos com essa empresa. Era 4 horas da manhã, eu levantava com ele para vir atender o caminhão num salão muito pequenininho. E não tinha nem o que carregar. Nós tínhamos que pegar uns tambores, colocar umas ripas, umas pau no caminhão, para levar aquele tambor na mão. 4 horas da manhã, esse menino estava no Rio Guerê, no Rio Bahia. Às vezes até quebrava o caminhão lá. E eu, como pai, não dormia à noite preocupado. Mas Deus foi derramando a bênção. E hoje, por isso, todos os lugares, eu coloco Deus no primeiro lugar. Porque através de Deus é que nós estamos hoje com ele aí e a presença de vocês. A querida mãezinha de Ailton falou sobre o filho querido, que sempre prezou pela vida familiar. Está feliz, dona Zidane? Muito feliz. Então, graças a Deus, ele está onde ele está hoje. Sempre foi um filho bom? Graças a Deus, nunca me deu trabalho. Além dos familiares, vários amigos e autoridades políticas também se fizeram presentes nesta inauguração. Eliabe Moreno esteve representando o prefeito municipal Bom Giordo. Quero agradecer e parabenizar o empresário da JWA, o Ailton, por essa iniciativa de colocar aqui essa transportadora. Onde, com certeza, vai levar os nossos produtos, que aqui são industrializados, para o Paraná e o Brasil. E, quem sabe, também para o exterior. Então, isso é uma iniciativa muito importante. Quero só agradecer e parabenizar a iniciativa de abrir aqui na rodovia e poder transportar os nossos produtos para o Brasil. Sérgio Mendes, vereador de Cianorte, representou o poder legislativo e reafirmou o compromisso da Câmara de Vereadores com o desenvolvimento da cidade. O que a gente passa para todas as pessoas que querem instalar uma empresa em Cianorte, quando eles vão lá procurar a prefeitura, procurar a Câmara de Vereadores, a gente procura dar o maior apoio e agilizar os trâmites dessa documentação, para que, num espaço mais curto possível, essa empresa possa já estar em funcionamento aqui em Cianorte, gerando empregos e gerando renda para o nosso município. É um empreendimento muito bom. O setor do transporte vem a colaborar muito com o desenvolvimento do município de Cianorte, até mesmo porque temos várias empresas, várias indústrias de Cianorte, que precisam desse tipo de serviço, dessa prestação de serviço. E a Alfa e a Aliança Transportes só vem a somar, vem a colaborar com o desenvolvimento do nosso município. O empreendedor, o proprietário, Ailton e sua equipe, está de parabéns por essa reinauguração aqui em Cianorte. Hoje a empresa conta com uma outra unidade na cidade de Moarama. Lá, Ailton conta com os serviços competentes do seu sócio. A Alfa Transportes e a Aliança Transportes está crescendo bastante, principalmente nessa região aqui desse noroeste do Paraná. E está legal, está bem desenvolvido. A gente também está lá em Moarama, principalmente nessa rodovia 323, que pega todo esse fluxo de gente que passa aqui, todo dia passando. Então está bem legal. Essa parceria com o Ailton aqui é fundamental. O Ailton é parceiro já faz muitos anos, já que a gente é parceiro. E de um ano para cá a gente virou sócio. É um irmão meu. Hoje a gente se considera como irmão já e está bem legal. A JWA trabalha não só no Paraná, mas também em quatro estados do Brasil. E tem uma estrutura que chega a receber quatro caminhões diariamente para carga e descarga em Cianorte. Por isso tudo, a grande necessidade de se aumentar a estrutura física, assim feita pelo seu proprietário. É, hoje aqui, esse barracão nosso aqui hoje vai ficar muito funcional. Hoje nós estamos recebendo aí em torno de três caminhões e duas carretas a dia. Lá em cima a gente já estava tendo uma enchente muito grande nesse volume de carga. Aqui vai desolvar isso daí com mais facilidade e agilizando mais as entregas dos nossos clientes hoje. Hoje a Alfa São Paulo é o grande mercado de vocês, né? A grande área de transporte. A Alfa hoje ela tem dos quatro estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. E a Aliança ela é especializada em São Paulo, capital. 24 horas, você ainda tem aquele, saiu daqui e a carga chega lá em 24 horas. Hoje nós atendemos com menos de 24 horas, né? Na realidade nós coletamos no nosso cliente hoje às 8 horas da noite e entregamos no outro dia às 9 da manhã. Então dá bem menos que 24 horas, né? Hoje a tecnologia hoje, os caminhões novos que estão no mercado aí, está facilitando muito essa parte do transporte. Aqui, essa localização margeada PR-323 também já foi pensado nisso. Esse é um grande corredor, né? Tanto para a saída para outros estados, como também para outras cidades importantes do Paraná. É, o ponto estratégico nosso de vir para a localização da rodovia é tirar o tráfego também de grandes caminhões no grande centro da cidade do perímetro urbano. Isso facilita muito, os caminhões pequenos dão vazão nas entregas. E são os grandes, só fazem as transferências dos grandes centros para grandes centros. Os convidados foram recepcionados com muito churrasco e bebida. Um ambiente familiar, aonde agora passam a funcionar os trabalhos da JWA Transportes, que compreende a Aliança Transportes e Logística e também a Alfa Transportes.